Eu gostaria primeiro de umas coisas profissionais, é só porque serve que está a gravar. Pronto, então vamos hoje ter aqui na Faculdade de Erras do Porto uma sala cedida pela direcção da Faculdade, muito agradecemos, uma palestra do nosso amigo, consócio e colega, arquiteto Jorge Lira sobre, o título que nos enviou, a relação antropológica com o modo de ré, o modo dórico, gaitas de folgo ibéricas, um milênio de evidências, iconografias, documentação e influências. O arquiteto Jorge Lira é arquiteto pela Faculdade de Arquitetura do Ministério do Porto, curso que se retirou entre 1985 e 1991, enquanto estando universitário integrou o Arfião Universitário do Porto, durante esta pianografia como a terra de Miranda, com o apoio de João Paulo Castro e seus pais, professor Afonso Castro e professora Maria da Luz, que o recebeu na sua casa de São Joanico, vindo a conhecer João Quintão, gaitero tradicional e natural da Igreja da Silva e residente em São Joanico Filioso, que o adotou como aprendiz de gaitero, assim como muitos outros gaiteros tradicionais, com quem aprendeu sobre a tradição e o toque deste instrumento, entre os quais Manoel Francisco Aires, Tito, o Pascoal, ou ainda outros músicos tradicionais, como por exemplo o tamborileiro Virgílio Cristal, de Constantino. Participou em algumas dezenas de projetos musicais na área da música tradicional e etnográfica, assim como projetos corais, ópera, música medieval e relaxinista. Integrou o grupo Vale Roda, entre os anos de 1989 e 1997, após o que iniciou dedicação exclusiva à investigação e processamento de informação, recuída desde 1985, sobre a Grata de Folts, sem mais projetos musicais regulares. Produziu e editou em 2005 um CD, com alguns dos fonogramas por si gravados nos anos 80, no planalto mirandês, chamado BPNN de Gaita. Autor de diversos artigos e publicações em revistas de especialidade, realiza trabalho de mediação e réplica de instrumentos antigos, realizando-nos outro registro em design e réplica física. Em processo de estudo, aplicou a evolução da construção de novos instrumentos, que constrói para a utilização em âmbito amador e profissional. Em 2015, foi convidado por virar da Brigada Vitor Jara, para participação no Conselho de Aceleração dos 40 Anos do Festival InterCéltico de Cine Mim, tocando dois temas, como uma gaita mirandesa réplica da gaita de Manuel José Lopes, Tio Pepe, modelo de 1906, cuja recuperação se deve à investigação realizada em conjunto com o Maio Corroia, no Museu da Terra de Miranda, de 2013. O seu trabalho de investigação, pesquisa, construção e inovação sobre as gaitas de folde foi reconhecido e galardoado na Gala da Inovação da Universidade do Porto, em 2016. O resumo da palestra, muito brevemente, as gaitas de folde são instrumentos ancestrais identificados do norte da Índia até à Irlanda e da África até à Iscânia. No caso ibérico, estes instrumentos atingiram enorme perfeição no decurso dos séculos 15 e 16, sendo o instrumento mais popular e viajado a bordo das laus dos descobrimentos. Foram possivelmente exportados para as ilhas britânicas em 1588. As permanências musicais na memória coletiva do nosso povo, as suas escalas e modos, perturaram até ao final do século XX. Está musealizado em Portugal, o Museu Nacional de Tecnologia e Proventura, o mais antigo instrumento de referir, que por Pedro Vaz caminha, em 1500. Portanto, tem a palavra o nosso Conselho Jorge Lira, que com muito agrado aqui hoje vamos ouvir, porque já há vários anos que estamos a abordar esta palestra por vários motivos e por grande o convite foi impossível de realizar antes. Obrigado. E uma das razões para esta palestra, que é de ser presencial, tem exatamente a ver com a primeira parte da mesma, que é uma ficha que eu vou distribuir, agradeço o preenchimento. Conta para a nota. Que é uma das razões para eu te explicar o que a seguir vou expor. E o que é o que nos traz aqui, basicamente, que é, além da história da guerra de fós, é a relação com o modo dói e para quem não sabe o que são modos, eu também vou explicar o que tem a sua vista. Ora bem, lanço-vos um primeiro desafio, muito brevemente, antes de começar propriamente a dissertar sobre isto, e faço-vos o pedido, com um lápis, uma caneta, qualquer máquina de escrever, imaginando que o objeto cilíndrico que tem em cima é uma flauta, ou um instrumento de imitação, e que o instrumento tem em baixo um ponteiro de uma reta de faltas, ou seja, é a parte frontal da reta de faltas, que é onde os dedos se colocam para tocar, eu penso-vos para, no sítio da intersecção das linhas tracejadas que aí estão, marco o eixo dos buracos acústicos desse instrumento. Se eu fosse, neste momento, na minha oficina, meter isto na máquina para furar, era nestes eixos que eu ia furar, eu penso-vos que desenhem os buracos. Como se fossem vocês, os construtores, estivessem a construir a peça. Peço-vos a escrutura, não tem caneta. Não, isto é mesmo para estragar, é mesmo para estragar, é mesmo para estragar porque se vai nos ajudar depois a tirar conclusões. Tens que mesmo estar depois também com o caneta. Nos pontos da intersecção vertical e com o horizontal. Sim, exatamente. No desenho de cima e no desenho de baixo. Exatamente, no desenho de cima atendendo aqui a um cilindro e no desenho de baixo atendendo aqui a um quadro. Só um círculo. O que vocês entenderem. A intersecção. A intersecção. O que vocês entenderem. Obrigado. O inquérito é anónimo, não tenho que assinar. Ah, desculpe. O inquérito é anónimo, não tenho que assinar. Doutor Vítor Jorge é o estereótipo perfeito, o senhor, o ser humano silvestre. Do? É um ser humano perfeito. É um ser humano perfeito. Sem tirar nem a cor. Já vou, já vou explicar um pequeno desenho de isto. Quando chegarmos ao mundo, ou quando depois... Melhor assim, senão não se vê o palestrante. Já vou, já vou, já vou, já vou, já vou. Exato, não estás a ficar assim. Ora bem, enquanto acabam nisso eu vou começar. Portanto, basicamente estamos a dar um instrumento que neste mapa, você tem que ver aqui um mapa em branco da Europa. Eu trago um mapa em branco de propósito porque, do ponto de vista cultural e da distribuição destes instrumentos, não há fronteiras. Não são as fronteiras dos países que impõem a circulação ou a invenção destes instrumentos. E, portanto, basicamente o que podem ver é uma distribuição de muitas figurinhas pequeninas, que já estamos vivenciando, que correspondem aos tipos de diversidade que estes instrumentos apresentam em toda a Europa. Este é um instrumento indo-europeu, que aparece desde o norte da Índia até à fronteira ocidental da Europa, não se conhecendo na Islândia, e desde a parte sul da Suecia, portanto da Scania, até à corda do Norte. Curiosamente, em termos etnológicos, este tipo de instrumentos no norte da África é criados. que a designação deles é Algyla ou Kaida, de onde poderíamos aceitar que a origem da bolada carta virá-lhe. Em termos da diversidade, o instrumento que aqui está é o mais conhecido de todos, que é a chamada gata escocesa, ou Great Island Backpack, que é uma coisa que nasceu em Iriburgo nos finais do século XIX. É uma questão de inventar por dois senhores dos quais se conhece de nome, o senhor Maquin e Maquin é um deles, porém fundamentado em outros instrumentos mais antigos. Mas a diversidade da morfologia e da organologia destes instrumentos é imensa. Podíamos estar aqui, quase uma tarde inteira, a passar imagens de diversos tipos de becas de fogo, porque são, de facto, imensas. Mas o mais interessante, e em relação ao mapa da Europa, será eventualmente, será eventualmente, assumirmos que a emissão do som destes instrumentos faz-se através do dispositivo chamado Palheira, que é, no caso da Europa Ocidental, é um conjunto de duas láminas flexíveis que vibram uma contra a outra, como a passagem da coluna da área, ou seja, para quem está familiarizado com os instrumentos da orquestra sinfónica, é uma palheta do tipo oboe, ao passo que na Europa de leste é uma palheta simples, apenas uma lingueta que vibra sobre um tubo obo, que corresponde à palheta de um saxofone, ou de um clarinete, ou desse tipo de instrumentos. E essa linha vertical que divide a Europa a meio, mais ou menos, vem justamente da Escalha, e vai portar a Itália a meio, sendo que a Itália é um país onde, curiosamente, as gaitas de lá, mais conhecidas, as zamponhas, mais antigas, tanto funcionam com palhetas dúpulas, como com palhetas simples, inclusivamente algumas no mesmo instrumento. Isto é muito importante falar, no que refere ao tubo melódico que imita melodia, e não aos bordões de acompanhamento. Isto é muito interessante do ponto de vista daquilo que vamos falar a seguir, porque a influência quanto ao tipo de som que é intuitivo, e tem a ver com os desenhos que estão aí a fazer, no caso de uma ocidental, na minha tese, conduziu-nos à avançada de um determinado modo musical, que predomina desde a idade média e com o qual, no entanto, nós temos uma relação muito bem. Portanto, passando à frente as imagens todas, só para versicular agora no caso ibérico, nós na Ibéria, não sei se se vemos bem, temos aqui um mapa da princípio ibérica, um mapa horográfico, em que se vê basicamente a representação do relevo, em garantia-se melhor. E onde, aos finais do século XX, tivemos registro de instrumentos desta natureza, ainda com esta diversidade toda, portanto não podemos falar de uma gata, mas de muitos modelos deste tipo de instrumento, é sobretudo nas zonas montanhosas, nas zonas de maior dificuldade de acessibilidade. Nós temos uma ideia folclórica tradicional, que a gata em Portugal existe em terras de Miranda por causa dos pauliteiros, o que é um facto, é verdade, mas não é só verdade. A gata em Portugal permaneceu até ao seu renascimento, que é no final dos anos de novembro do século passado, permaneceu em todo o Ninho, permaneceu em várias partes de Graças Montes, permaneceu em Extremadura, até a Cerimbra, até à artístula de Setúbal, onde ainda recentemente foram feitos registros de gatares tradicionais. Portanto, é uma edição muito interessante da Associação de Ganho de Força, ou dos outros projetos de Sazimbra, ainda alguns ainda estão juntos. Portanto, nas zonas montanhosas, zonas de mais difícil acessibilidade, também aí é um facto conhecido que a diferença de acessibilidade, as dificuldades de acessibilidade, funcionam em termos culturais como um congelador. Portanto, preservam também, porque as trocas são mais difíceis, e, portanto, aquilo que é mais antigo dura mais tempo, e aquilo que é mais novo demora mais tempo a penetrar. No caso de Terras de Miranda, no caso centro específico de Vimeoso, faço notar que a Vimeoso só se chega a atravessar um de três rios, e sobre esses rios só em 1979 se construiu a primeira ponta do Betão Armado, antes eram pontas romanas e medievais. Portanto, antes de 79, vários anos depois do 25 de Abril, ainda tinha que se atravessar um ponto romano ou medieval, para atravessar o Rio Salvador ou o Rio Maçãz ou o Rio Angueira, portanto, um território de baixa acessibilidade. No caso da distribuição no território nacional, das práticas e das iconografias diferentes às práticas, ao contrário do que se podia pensar, isto não tem nada a ver com os agentes do Norte, os celtas, essas coisas das falsas culturas dos rios urbanos foram ligados, porque, em termos iconográficos e em termos da prática, é não só realmente que nós tínhamos toda a zona do Oeste e toda a zona da Península de Setúbal mais do que viva, como as melhores e mais específicas e explícitas iconografias da meta de valores que temos em Portugal. Estão no Alcalde, curiosamente. Lá nos loucos. Não estão no Norte. Embora tenhamos um nome muito interessante aqui no Norte, que, presumivelmente, até seja anterior à nossa nacionalidade. Portanto, isto, em termos de Portugal, é um instrumento que acaba por ser uma realidade indirente a todo o território do continente, em termos iconográficos e das práticas. Quando nos atemos às evidências documentais, e recuamos, por exemplo, no século XV, XVI ou mais atrás, mas, digamos, entre o século XIV e o século XVII, nós temos profusa documentação iconográfica, documental, de expedições, e, portanto, temos a convicção comprovada de que a Gaita de Fosa é um instrumento que é tocado, talvez o instrumento mais tocado nesta Terra, de difusão popular, viajou a bordo de todos os novos descobrimentos e está citada em muitos desses episódios. No caso, o que nos pode interessar, do ponto de vista da Antiguidade, apreciente o que dá, forma o valor a ter em conta. Porventura, teremos, ele não está objetivamente datado, nem como está escutado, mas há um capitel da Igreja Matriz de Cártir, do Passo de Cártir, onde está representado no meio inteiro, consegue-se ver as mãos, as minhas, etc. Na fotografia vê-se mal, mas lá no sítio vê-se bastante bem. Eu faço contar que a gente sabe que o Passo de Cártir pertence ao Egas Muniz, o perceptor designado para tomar conta do infante Afonso Henriques, que ainda é neste nascimento deste, e diz a lenda que ele terá nascido deficiente, mas pega de alguma maneira, e que terá sido levado pelo Egas Muniz ao Passo de Cártir, quando o mergulhou no poço das Águas Milagrosas, e depois o deixou de noite a ser pulado por Nossa Senhora, na Igreja Matriz. Ora, não há notícia que a Igreja Matriz tenha sido desmontada, de tal maneira, e reconstruída até à substituição dos capitais, para ter exatamente no sítio em que Afonso Henriques terá sido, enfim, por esta lenda relata de Nossa Senhora, mas tivesse um gaipeiro olhar para ele. Portanto, se assim é, a representação de um gaipeiro é anterior à nossa nacionalidade. Mas não seja apenas a questão da Antiguidade. Interessa-nos muito mais a qualidade da documentação. Quando nos referimos àquele que é, porventura, a obra principal, a platanha principal de música e dos instrumentos, nós temos a publicação, no início do século XIII, de responsabilidade do Afonso Décimo Sábio, que terá sido quem mandou compilar as Cantigas de Santa Maria. E atenção que as Cantigas de Santa Maria são quatro códices, eles estão em vários sítios, só têm origem em vários sítios, mas não. São num livro, que provavelmente dita, são quatro códices. Profusamente ilustrados, e até há relativamente alguns anos, presunhia-se que as Cantigas de Santa Maria fossem uma espécie de cancioneiro ilustrado. E só muito recentemente é que se começou a perceber que as ilustrações das Cantigas de Santa Maria são tão perfeitas em termos de proporção dos instrumentos à figura humana, que se começaram a fazer uma série de experiências de reconstrução, enfim, tipo arqueologia experimental desses instrumentos, em relação à proporção da figura humana, para ver que só um é que aquilo imite, e imite, tocam muitíssimo bem. E a seguir desse trabalho foram-se aos pórticos das Catedrais de Lourense e de Santiago de Compostela, verificar as obras do Mestre Mateo, que são esculturas da figura humana com os instrumentos também à escala natural, nomeadamente o pórtico de Compostela, o pórtico da Glória em escala número 1, e foram feitas as construções dos instrumentos que lá estavam gravados em pedra, que deram origem a concertos curiosíssimos e a espécies musicais incríveis. Portanto, é meu convencimento, e de outras pessoas que já trabalharam neste âmbito, que provavelmente o Afonso X só não fez um catálogo fotográfico dos instrumentos, porque não tinha máquina fotográfica, porque se tivesse, provavelmente o que ele quis fazer foi também com os repositórios daquilo que seria, na sua convicção, os melhores instrumentos que na altura existiam. E desses todos, há um em particular, é esta figura, que nos remete por uma coisa absolutamente fantástica. Num período onde os musicólogos ortodoxos nos garantem que não poderia ser possível existir uma coisa chamada harmonia ou polifonia, nós temos um instrumento que necessariamente é polifónico, porque os tubos bordões que equipam este instrumento não têm o mesmo confiamento, portanto estão a emitir notas distintas, e este instrumento não tem apenas uma fonte melódica, tem duas, são dois ponteiros emparelhados. E isto leva-nos para a Antiguidade Clássica, leva-nos para os instrumentos que conhecemos, aos romanos, aos gregos, ao álbum, aos artíbiotriculares, e todos esses certas nove instrumentos, que nos faz cair, num códice do século XIII, uma aparente impossibilidade, um unicórnio, isto é, e como é que num período onde eu, enquanto musicólogo, afirmo que não podia haver polifonia, eu tenho um instrumento com a sua representação necessariamente em polifónico. Isto deve-nos fazer pensar naquilo que é a hereticidade, o que é hermético ou não deve ser hermético, na nossa concepção do conhecimento. Esta gravura é fantástica, porque ainda hoje em dia não é fácil construir um instrumento assim, e mesmo o artigo inglês não fosse para tocar todo ao mesmo tempo, fosse para tocar, alternavelmente, dois volões de cima, dois volões de baixo, que a gata tivesse, por exemplo, duas tonalidades diferentes, dois modos diferentes, dois modos distintos, acaba por ser uma voz, vai ser um instrumento incrivelmente versátil. A iconografia da gata de Foles é uma coisa maravilhosa. Não vou apenas falar dos presépios, mas a gente sabe que em todos os presépios estão lá no lenteiro, pobres e crianças que têm que ouvir isto desde o dia. Mas temos isto na filigaria, temos isto na escultura, temos isto na tapeçaria, temos coisas maravilhosas, por exemplo, no Tríptico da Natividade, que está no Museu do Guimarães, que é um objeto que foi capturado ao Red Castela na Batalha de Algemar Rota, o despojo da Batalha de Algemar Rota. Está lá um gaiteiro, ou gaiteira, porque as vestes da figura não nos podem garantir que se está com uma figura masculina, com um detalhe incrível. e as iluminuras dos livros de horas, e outras coisas maravilhosas que há, e ainda duas figuras que traem aqui para, com alguma lousadia, que compreendem, que em grande noção. Esta aqui que está, é uma figura do século XV, que é assim deste tamanho, uma coisinha deste tamanho, palme e meio. E está no hito do arco apontado da Catedral de Silves. Aliás, facilmente se cadaria a Catedral de Silves pela cor da frente, que é um aromínio vermelho muito característico. E esta figura aqui que está? Está no castelo do Curtain Brightshire, que fica no canal entre a Inglaterra e a Irlanda. Portanto, uma das rotas, a rota mais malograda da escapatória da Invencível Armada, e é uma cabeceira de cano. Portanto, não é uma iconografia pública, daquelas que a gente diz, ah, isto foi um canteiro que chegou aqui a esta Catedral, desculpe o visto, mas ele já vinha de outra obra, não sei onde, e tinha visto isto, não sei onde. Não. Isto é uma cena da vida privada. É, porventura, uma ação psicológica. Ok? E representa, neste caso, um gaiteiro, ou uma instrumentaria do século XV, e, neste caso, representa um gaiteiro, tem o portão, tem o fogo, tem o ponteiro, tem tudo, com a instrumentaria de um soldado de Ibérico do século XVI. Isto remete-nos, depois, por outras ideias, porque, assim, esta é, formalmente, do ponto de vista oficial, é, formalmente, a primeira e mais antiga iconografia da gaiteira em Escócia. Se bem que isto não seja bem na Escócia, é na fronteira, é em Escócia e Inglaterra, etc. E é de 1600. 1600 acontece doze anos depois de 1888. 1888 é o episódio de Inglaterra Armada, que sai de Lisboa no dia 25 de abril de 1888, que ruma às terras inglesas, enfim, para invadir com a armada portuguesa e os soldados portugueses, do que da qual Filipe II tomou posse, por virtude da Alcácer TV, e vejo que isto está a acontecer a Alcácer TV, por favor, e, portanto, este episódio de 1588 culmina os descobrimentos, porque, digamos, são toda a esquadra portuguesa e toda a marinhagem e soldadesca portuguesa que vai agora, e esses, sabemos nós e temos documentados, que traziam gaîtas a bom, que traziam, que estiveram desde a primeira hora dos descobrimentos gaiteiros a serem escritos, nomeadamente por outros estrangeiros, um deles, Valdice Cabamosto, que era um piloto veneziano ao serviço do Infantão Henrique, contratado por este, que descreve na descoberta do Rio Senegal, e passo a citar, os negros africanos cuidavam que era um animal vivo, que cantava, engalanava com fitas de cores e com as suas várias vozes. Vozes, para nós já não significa muito, mas ainda hoje na Galiza, uma gaga com vários tubos melódicos, é uma gaga de várias vozes. Uma gaga de vozes tem sempre, no mínimo, um ponteiro, muita melodia e uma nota de brunão. E depois pode ter mais vozes, uma das cantigas de Santa Maria, às quais na Galiza ainda hoje sejam vozes. E, portanto, é perfeitamente natural que todos esses soldados, o Pedro Vaz de Caninha, escreve ao rei Dom Manuel, dizendo que o Diogo Dias, sem conseguir comunicar com os índios, mandou, e passo a citar Verdanau, um gaiteiro dos nossos, portanto, não é do nosso gaiteiro, é um gaiteiro dos nossos, e trouxe-o para a praia onde se pôs a tocar, e aí dançaram todos de mão na mão. Portanto, foi a maneira de interagir com os índios, porque eles levavam intérpretes, mas sobretudo das línguas de Norte de África, mas, obviamente, ninguém falava tupi-guarani, portanto, não havia o seu lugar de entendimento. E foi, do ponto de vista simbólico, a música, a H2Fols, que foi o primeiro instrumento ocidental a tocar em terras brasileiras, que foi a linguagem universal, depois aquelas pessoas a dançarmos brasileiras. E, assim, do ponto de vista do meu trabalho, só como particular, inspirou-me, a partir de algumas iluminuras e algumas imagens, para construir determinados instrumentos para músicos, para um músico particular que nós temos, que é um indivíduo natural de Lisboa, e que dá aulas de música antiga em Lyon e em Geneve, que é o Simas, para construir instrumentos com determinadas imagens que fossem similares aos dos períodos do Museu Teitou, portanto, portanto. Bom, em termos da popularidade e da iconografia, vamos falar, então, da coluna de Estombar. Estombar é uma igreja que foi mandada a construir por nós, o Dom João II. Que, aliás, morreu ali em Lyon, lá. Morreu em Alvor. E o Dom João II mandou construir uma igreja, e depois essa igreja foi acabada por Dom Manuel, e depois, com o terramoto de 1755, ela caiu completamente e foi reconstruída, e as peças dessa igreja foram aproveitadas, nomeadamente duas colunas manuelinas, que atualmente são adoçadas à parede principal do lado de dentro, mas que eram colunas soltas. E ao estarem adoçadas, sendo colunas trabalhadas esculpidas, há 25% das colunas, há 90 graus das colunas que não se vêem. Não sabendo se elas não se vêem porque ficaram destruídas no terramoto, mas era extremamente interessante que se soubesse, porque o que é que acontece com essas colunas? A coluna da direita representa todos os tipos de povo, nomeadamente uma mulher, um gaiteiro e um charolé, que passa aqui a figura planificada. É muito curioso, estamos no princípio do século XVI, e temos um trígulo vital integrado por uma senhora, e equivocamente por uma senhora, pelas veias, com a atitude. Ela tocará ferrenha, que será uma bandeira com zoalhas, ou uma pandeireta, se tiver uma pele, uma pandeireta, se não tiver pele, apenas um instrumento, ou apenas um idiofone. O gaiteiro, cá está aí, e um charolé. É curioso porque isto, no século XVI, leva-nos para um trio musical popular, que não tem nada a ver com o que temos, nomeadamente a partir do século XVIII, em que temos uma gaiteira, uma caixa de harmonia e um bombo. Portanto, a partir das evasões francesas, as produções assumiram uma importância maior, não é? Toque-se a caixa militar. Mas no século XVI predominava a harmonia entre a charabela e a gaiteira. Isto é uma iconografia preciosa. Na coluna do lado esquerdo, estão esculpidos os tipos de ecléria da numbreza. Ou seja, os tocadores de corda de fones, que eram os instrumentos da numbreza, por alguma razão em Alcácer de Quibir, dizem-me as crónicas que o campo ficou fechado de violas. As violas são instrumentos que precedem as nossas violas de arame. No fundo, dão origem às violas, não é? E eles passavam o que podia ser um picnic, certamente, e foram para lá ficar viola e foi o que aconteceu. Esperemos que eles não aconteçam a mesma coisa. E também fundamento o meu trabalho, noutras gravuras, em uma figura bastante primitiva, como este Alcácer de Júlia, que é uma pessoa que para mim é uma pista de investigação, porque estou perfeitamente convencido que ele esteve em Lisboa, a convite do Damião de Góes, isto não está a comprovar, mas é uma tese, para desenhar o famoso Renascimento, e que nessa altura terá desenhado um gaiteiro também, e depois à frente veremos a página. E esta figura também me inspira para construir um determinado tipo de instrumentos, que também têm, obviamente, execução. Como é que eu processo um instrumento histórico quando me chega às nós? Qual é o meu método de trabalho? E isto é um exemplo completo. Isto é um instrumento que me chegou à oficina, trazido por alguém que o recolheu a um antigo gaiteiro da Serra da Agrela. A Serra da Agrela é aquela, que separa o Porto de Santos. Teste a ideia de que a Gaica Falls, e sei lá, traz os montes. Não. Ela estava aqui. Ela tocava aqui às portas do Porto e o homem era vindo ao Porto de Santos. A primeira coisa que eu faço, obviamente, é o desenho de registro. Como em qualquer peça arqueológica, e eu já fiz de sempre arqueologia, medição e o registro de todas as partes dimensionais importantes para poder fazer a reconstrução desse instrumento, ou a reáctica desse instrumento. nomeadamente, e o mais crítico, e o mais difícil de fazer, é a dimensão do cóno interior. Porque, compreenderão, estes instrumentos, que eu vou aqui pegar em três, são de sabores distintas. Isto é um cóno de gaita escocesa, isto é um cóno de gaita virandesa, e isto é um cóno de gaita virandesa. Eles são completamente diferentes, mas eles são completamente diferentes por dentro. A abertura, a progressão deste cóno, é uma impressão digital do instrumento. Este mesmo instrumento, se tiver um cóno com um mínimo de diferença em alguns destes graus, dá-me uma voltada acústica completamente diferente. Não apenas em afinação, mas também em timbres, isto é, os harmónicos que este instrumento pime. E, portanto, a medição criteriosa do cóno interior, tem de ser feita, tem de ser feita de uma maneira não destrutiva, ou não intrusiva para o instrumento, porque senão não me deixavam disto em 0 minutos. Um método que eu desenvolvi é muito simples, que é um pau de ouro de madeira suave, com um buraquinho na ponta, na qual se cruza um palito também de madeira. Portanto, à medida que eu vou progredindo na medição do cóno, vou apalpando de folga com este palito de madeira, portanto, vou substituindo este palito. E depois tem de se fazer uma medição, tem de ser cruzada, porque estamos a falar de madeira, nomeadamente, as gregas mais antigas costumam ser de puxo, e o puxo é uma madeira que tem movimentos, contração e extração, radial significativos, costuma ovalizar. E basta uma ovalização de meio milímetro, para que este meio milímetro me desse uma medida errada se eu só me disse numa das direções. Portanto, ia fazer um quadro completamente diferente. Isto tem de ser medido com critério. Este registro está aqui tudo feito, e a partir daqui eu consigo reconstruir as peças. Obviamente, é mais fácil reconstruí-las em presença, mas se não for, também se consegue. E aqui para terem uma ideia, este é o ponteiro original, e este é o ponteiro replicado. E vem para as peças de rodão. Replicado original, original replicado. Valeu-se ao contrário. Este é o replicado, este é o original. Estou a ver a imagina ao contrário. Este é um método de trabalho quando aborda instrumentos antigos, e a primeira parte, e a fundamental, é sempre o registro. Este ponteiro aqui que tenho registrado, sob uma curiosidade, não há certo motivo de uma pista de investigação também. Ele está depositado desde 1898. Foi recolhido na Sociedade Portuguesa de Geografia, em Lisboa. Foi a primeira vez que houve registro, que os pauliteiros de Miranda tenham saído e tenham de ser apresentados à rainha. E, nessa altura, a Sociedade ficou com este instrumento em repósito. É um instrumento que pertenceu ao tal ganteiro tipo PEP, que é o ganteiro mais antigo, porque se tem registro. É um indivíduo que estará a morrer em 1925, e a primeira gravação que tínhamos entrado em Londres, feita por descendo uma dentre de trinta e dois. Então, não foi gravado por poucos anos. É um instrumento que vamos explicar porque ele é levantado assim. Quando eu toque, quando qualquer pessoa toque, há três tipos de desgaste que faz no ponteiro. Um é, obviamente, que por vezes só de escala. Há pessoas que provocam mais desgaste e menos desgaste, porque nós temos todos transpirações mais ou menos produzidas. Aqui, toda a gente se segura no ponteiro atrás, quando está a tocar. Aqui o polegar apoia sempre. E há quem apoia ninguém. E é curioso, se algum dia virem um instrumento com desgaste aqui, é porque o galho era tocado comigo. Aqui todos têm desgaste. E a história ensinou-nos, porque há instrumentos que a gente sabe onde é que foram feitos, quando é que foram feitos, que a um milímetro de desgaste corresponde mais ou menos a um século de utilização normal. Bem, este instrumento tem 4,8 milímetros de desgaste neste sítio. À partida seriam 480 anos. Só que tem uma coisa, é que ele está museuizado há mais de 120. Há mais de 120 anos ninguém lhe toca. Portanto, 480 a mais de 120 é fazer as contas que pedia alguém. E, se assim for, isto é madeira de bucha, ela pode ser datada através do capítulo 14. É um projeto que eu já propus, mas não haverá verba. Mas não haverá verba para eventualmente concluir que temos entre nós um instrumento deste tipo mais antigo do mundo. Mas é o país que temos. Outra parte do meu registro começou nos anos 80, como o meu mestre esvartimental, nomeadamente, como é que se fazem as palhetas para pôr isto a tocar. Porque isto só ou a madeira não serve para nada. É preciso.